Bom pessoal, esse vídeo para quem quer saber como funciona o cartão Inter para menor de 18 anos. Muita gente perguntando no canal, o Banco Inter conseguiu uma forma de oferecer cartões de crédito para quem é menor de 18 anos, é isso mesmo. Essa oferta é através do CDB mais limite, então como é que funciona para você ter um cartão de crédito? Geralmente o cartão de crédito convencional, pessoal, no Banco Inter, somente quem é maior de 18 anos ou quem é emancipado pode ser o titular de um cartão de crédito. Mas através do CDB mais limite de crédito, que funciona da seguinte forma, você vai investir o valor no Banco Inter e esse valor que você investir vai ser imediatamente liberado em limite para o cartão de crédito. Então essa é uma opção que eles dão para quem é menor de 18 anos. A outra opção é se você tem alguém na sua casa, um pai, uma mãe, um familiar que já tem um cartão de crédito no Banco Inter, é solicitar o cartão adicional, porque através do cartão adicional, a pessoa que tem o cartão como titular pode fazer a gestão, definir um limite para você e você utilizar ali, só que o responsável é aquela pessoa que é maior de 18 anos. Se você quiser o seu de forma independente, nesse caso você vai ter que colocar algum valor. Ah, coloquei mil reais, então esse vai ser o limite de crédito que eu vou ter. Então como é que funciona? Você vai deixar investido, você vai ter o rendimento por aquele valor que você deixou investido e você vai comprar no crédito. Realizando o pagamento das parcelas tranquilamente, na data correta, o seu valor continua investido e você continua recebendo o rendimento por aquele valor que está lá, tá? Então você sendo menor de 18 anos, você pode ter uma conta digital gratuita no Banco Inter, você poderá receber e enviar dinheiro via Pix, ter um cartão com seu nome, começar a investir, mas a opção de cartão de crédito é essa que eu estou falando para vocês, é através do CDB mais limite de crédito, tá? Como eu falei, tem a opção também do cartão adicional, mas nesse caso você vai depender de uma outra pessoa. Então o cartão de crédito, geralmente, o banco vai estabelecer um limite pré-aprovado para você e aí você pode fazer o gasto mensalmente daquele valor e no dia do vencimento da fatura, que é você que escolhe, você paga o que você tiver utilizado. Com o CDB mais limite de crédito, a diferença é que o limite não é pré-aprovado pelo banco, o limite é definido por você. Quanto você investir é o valor que você vai ter de limite ali naquele cartão de crédito. Então é isso aí, espero ter ajudado. Quem queria conhecer melhor o cartão Inter para menor de 18 anos, se ajudei, não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal.